e salve salve tropa Anderson do canal você querendo com mais um vídeo com mais dicas para você que começou a jogar o jogo agora ou para você que já joga o jogo tem um tempo ou para você que jogou o jogo lá atrás lá e assim não pegou a manha do jogo e agora nesse 2021 também tá voltou a jogar ainda não pegou a malandragem desse jogo que esse jogo tá uma malandragem no caramba tropa caiu no vídeo certo tá é uma dica braba para você em geral que joga o modern jogo de 5 que às vezes tá com medo de fazer isso tá mas vale a pena você tá fazendo se você acabou de começar o jogo agora também essa ideia é muito que vale da rapaziada para você que jogam o jogo já tem um tempo já tem anos aí também mas não sabe disso eu vou mostrar em poucos passos aqui para você como ter suas armas do jogo vou explicar sobre um pouquinho das armaduras também você como comprar um pedacinho da armadura é como ganhar suas águias tá eu vou tá falando mas vou deixar link aqui também de baús vídeos de águias de vip explicações pequenas que podem ajudar você esse vídeo aqui é só mais uma acrescentação para você então faz o seguinte antes de eu começar a falar aqui de tudo isso que eu te falar não pulo vídeo por favor tá não vai pulando não porque é feio fazer isso tá mas quiser pular também fica à vontade tá mas não esquece de deixar seu like se não for inscrito se inscrever no canal compartilhar esse livro esse vídeo que vai ajudar você e seu amigo então faz favor ajuda ele lá também assim aqui como você viu aqui pedir é precisando de ajuda ajude o próximo tá e não esquece de pedir para essa pessoa que você compartilha o meu vídeo se inscrever no canal Bora lá tropa beleza tô com a conta aqui vip 5 tá já vou explicar você pegar o vip 5 na conta é muito fácil também tá hoje existe aí o esquema das águias que ficou aqui dentro da roleta tá tem vídeo aqui que eu para você ver tá olha o link aqui em cima aqui embaixo que eu vou soltar vou explicar só nessa roleta aqui ó você rodando essa roleta aqui ela é infinita agora dentro do modelo com 25 mas isso é um glitch só que tem a malandragem tá tem um pulo do gato vou explicar rapidinho aqui é da roleta tá roleta infinita presta atenção não pula nada tá que muita gente perguntando na live e às vezes eu paro lá não que me atrapalhe eu tenho o maior prazer mas tem outra tropa que me segue lá que às vezes atrapalha eles eu não quero atrapalhar ninguém então presta atenção nesse vídeo aqui e nos links vou deixar embaixo aqui para você também tá já se inscreveu ativou o sininho para não perder notificação a partir das 19 horas também de segunda a sexta eu faço live tá final de semana e feriados a partir das 14 16 horas tem live aqui no canal às vezes sim às vezes não tá depende do meu tempo que a gente trabalha fora rapaziada isso aqui não é um ganha-pão meu é só um hobby tá é o prazer que tá ajudando você que joga o modelo como cinco ou outros jogos também tem que é um site de for speed caramba 4 tá vamos lá tropa vamos lá roda o peão aqui ó um eu acho que eu peguei só mil pode diamante mas tá bom já ajuda tá só vou gerar uma vez mas vou explicar você assistindo o anúncio aqui da roletra você vou assistir o anúncio vai aliás esse anúncio aqui é bugado vou só vou fechar o jogo já porque esse anúncio é bugado vem do anúncio até o fim você fecha o jogo e abre de novo aí você volta na roleta roda ela de novo tem o link aqui embaixo é porque esse anúncio que tá aparecendo aqui para mim aquele é bugado tá ele buga mesmo parece que veio para atrapalhar agora essa bosta mesma coisa aqui nos baús tá ó você assiste o anúncio esse aqui tá bugado mas eu vou fechar aqui você fecha o jogo igual vou fechar aqui ó assiste o anúncio inteiro até apareceu xizinho aqui embaixo aqui ó tá e aperta aqui em cima que fecha o jogo reabre tá beleza ok pegou a pegou até aqui abre o jogo de novo para você não ficar perdido no jogo tá e para você que começou a jogar agora tá no level 12 level 30 ali se quiser não quiser ver receber pedrada a dica que eu dou para você ó fica girando aqui ó pegando o baú na classe de armas tá aqui menos de três horas e pega o prestígio espera dois minutinhos vem aqui no cascador de recompensa assistir anúncio vem aqui no separador assuste anúncio vem aqui você que lá e abre o baú vai abrir no baú e menos de três quatro horas aí sem jogar você adquirir a sua arma prestígio do jogo pode ser moedor voz se é sussurrador entre outras classes aí sniper apoio qual você quiser aí você consegue adquirir de graça e brabo dica para você pegar a subir seu vip aí que muita gente pergunta cara a mesma coisa tirando a roleta que ela vem águia dentro tá eu peguei esse vip 5 só vendo tá e tudo que você você gastar de águias tudo que você gastar de águias vai ser adicionado aqui ó nesse vip aí até chegar aqui ó 5 mil águias você consegue o vip 5 o parece é muita coisa mas com esse grito cara você em casa ali você tá abrindo baú desbloqueando a sua sua arma prestígio você pode estar também ganhando o vip 5 para que que serve o vip 5 under você tem mais chance de ganhar águias dentro dessas partidas multiplayer mais baús de combates ali que dá pra você liberar bastante tá outra coisa também além do vip ou você começou a jogar agora procura um esquadrão ativo onde os players ficam sempre online ali ó pra você tá sempre pegando as suas recompensas ali de final de semana tipo os baús que eles dão vem bastante baú aqui tá esse aqui é meu esquadrão secundário então poucas pessoas jogam tá então as atividades aqui são pouca mas sempre tem atividade aqui o que dá pra você pegar o seu pó de diamante tá vendo aqui ó ó os pó de diamante seus baús tá então vale a pena você entrar no squad aí tá pra jogar dicas dadas até aqui de armas e vip beleza como pegar armadura também como juntar tem a nova elite que eu sugiro pra você que e tem essa aqui também catador que vem alguns eventos canata também que são armaduras boas entre oni e outras armaduras mais também que vem dentro se você fizer o grito das águas pegar bastante água você vai investindo você vai pegar automaticamente uma armadura e também é o vip 5 tá é muito fácil tropa não tem segredo nenhum tá feito isso você quiser comprar por partes também ganhando pó de diamante girando a roleta e baús você também adquire o pó de diamante automaticamente tá você vem aqui ó vai nesse primeiro que as pessoas não sabe como é que ó vem aqui ó no primeiro aqui onde tem essa ferramentinha aqui ó tá ó clica aqui ó vai aparecer lá ó coloca aqui equipar tá tá clica aqui ó eu já comprei ó tá vendo aqui ó em vários tipos da armadura tem todas armaduras baluarte só que o baluarte é só com o vip tá tem aqui ó a cabeça da besta tem a da da nova elite que dá pra você comprar uma armadura boa rapaziada tá nova elite aí tem quatro núcleos os tal para você equipar tá compra por parte toda semana você consegue com 90k de diamante que é muita coisa você adquirir mas no grito das águas e ganha pode diamante mais do que águas tá ganha muito pode amanhã por semana dá para você juntar em 90k diamante toda semana você pegar uma uma parte de armadura ou se der sorte fizer o grito das águas pegar um evento das águas ali do passe ali pegar o esse mês tá ruim veio a acho que a atlas eu acho não é uma armadura boa é a atlas não acho uma armadura boa por 14k de água mas se você quiser ficar fazendo grito aí tá e ó e vem a lux eterno é de ouro né é braba demais essa arma tá muita gente quer tá que mais que eu vou faltou da dica pra você aqui tão aí com sete minutos a dica de ouro tá que é o melhor você fazer corre atrás primeiro de uma arma prestígio no início ali armadura é bom você ter tal mas você vai pegar a cara de moedor vai pegar a cara de sussurrador e vai ficar negativo aqui ó é muito importante as pessoas verem o seu o sentar no esquadrão senta mais fácil os seus quadros se você tiver aqui ó morreu 1.200 vezes e eu morri menos tá e eu matei o dobro então é bem legal você ter sempre o dobro aqui ó partidas vencidas a mesma coisa eu perco mais que vence porque essa passa conta aqui é uma conta secundária não é minha conta primária tá mas é bom você tá sempre positivo aqui a pessoa vem lá você pede para entrar a primeira coisa que ela vem no squad ela vem aqui tá e outra coisa também que dá que eu esqueci de explicar aqui ó dá para você pegar parte da sua armadura também com as moedas tá você vai clicar aqui ó dá para você comprar com as não essa daqui não dá essa aqui acho que já dá dá para você comprar com moeda e pode diamante ali tá vendo ali ó dá para você comprar com pode uma clicou aqui ó se você tiver você consegue comprar porém só daqui quatro dias que hoje eu comprei a nossa da nova elite tá tô gravando esse vídeo aqui após a live tá então é isso tropa eu acho que se você quiser mais dicas vai na live lá deixa nos comentários desse vídeo aqui tá e compartilha com seu amigo para ir para as minhas lives também que durante as lives também semanalmente segunda a sexta a partir das 19 horas eu dou muita dica para você esse foi mais um vídeo para você começou jogar agora e para você já jogou um tempo e às vezes não tem sua armadura ainda às vezes não tem a sua arma prestígio vou deixar o link aqui do das agas do vip para você ver aí se você gostou deixa o seu like para mim deixa nos comentários aí tá e até o próximo vídeo fui valeu